Olá pessoal, alunos e alunas da Guilmar Camulés. Tudo bem com vocês? Primeiro quero pedir desculpa pelo vídeo, não tenho habilidade em realizar vídeos, então só posso oferecer aí o meu pedido de desculpas. Mas acredito que esse seja um caminho mais rápido, mais fácil até vocês, porque quero fazer aqui alguns comentários e também alguns pedidos. O comentário é que a escola toda, coordenação, professores, direção, tem trabalhado muito intensamente para atender vocês, para atender toda essa demanda, mas é necessário, e aí vem o meu pedido, que vocês acessem todos os canais que são importantes para que vocês tenham acesso ao material produzido, para que vocês deem continuidade aos estudos de vocês de uma maneira qualitativa e também eficaz. Então vocês têm o canal do YouTube, tem a plataforma Guilmar Camulés, tem o blog e também quem não retirou o seu material físico da escola, faça isso, por favor, entre em contato com a escola, entre em contato com os professores, para que essa educação ela tenha continuidade e que lá na frente quando tudo isso for considerado algo do passado, nós possamos estar numa situação confortável e digna também. Então esses são os meus pedidos, os meus comentários e também um especial para os alunos do terceiro ano que não deixem de realizar a inscrição do ENEM, que será até dia 27 de maio, atenção alunos do terceiro ano, façam a inscrição de vocês, porque é uma oportunidade única e depois vocês terão excelentes resultados também. Quando eu estava pensando em realizar esse vídeo, fazer esses comentários com vocês, eu lembrei de um livro lá de 2018, inclusive eu fiquei esperando o lançamento desse livro aqui no Brasil e logo no início tem uma frase que foi muito importante para mim, até peguei o livro para eu não errar na citação, então fica aí também a indicação de leitura para vocês, o livro chama 21 lições para o século XXI, o autor excelente, mas nós não vamos aqui fazer propaganda, mas a frase ela encaixa bem, ela dá um significado importante para nós nessa situação que nós enfrentamos. ele diz assim, como historiador, não posso dar às pessoas alimento ou roupas, mas posso tentar oferecer alguma clareza, ajudando assim a equilibrar o jogo global. Então, nós professores podemos oferecer a vocês esta situação, esta parte, este acesso ao material para que vocês deem continuidade aos estudos de vocês. Então, contem conosco, nós estamos contando com vocês. Um abraço, tudo de bom!